O que é a próxima sessão? Eu espero que vocês tirem daqui. Eu tentei fazer esta sessão de maneira a que conseguisse condensar o mais possível para vos dar uma ideia de como é que o link funciona e como é que vocês poderão utilizar o link no futuro. Meu nome é Sérgio Mendoeira, sou arquiteto de soluções na Tecnocom em Portugal. Já fiz muitas arquiteturas de referência, sou membro do GASP. Já falei nos Tech Days 2005, 2007 e 2010. É verdade. Por isso é que eu estou aqui. A agenda que eu proponho para esta sessão é esta. Vamos começar por dar uma pequena introdução. Eu se calhar queria perguntar a vocês quantos de vocês é que sabem o que é que é o link? Ok. Quantos é que trabalham com o link? Ok. Quantos é que já usaram o link em projeto a sério? Ok. Quem é que aqui é a Versa C Sharp? Ah, caralho! Ok. Porraio, porraio. Bom. Depois vou explicar um bocadinho como é que foi possível implementar o link numa linguagem que é Typesafe, como é o C Sharp. Ok. Há uma série de coisas que estão a acontecer por trás quando vocês definiam o query link. e eu vou-vos tentar explicar o que é que o compilador faz. Depois vou-vos falar um bocadinho sobre como é que nós fazemos pesquisas de links sobre objetos de memória. Depois um bocadinho sobre como é que nós fazemos pesquisas de links sobre dados externos. Depois vou-vos falar do link to anything, que basicamente é como é que vocês podem estender os vossos próprios objetos para serem link-enabled, para vocês poderem fazer queries sobre ele. E depois vou falar um bocadinho sobre Parallel Link, que é uma introdução nova da framework .NET 4.0, que permite fazer queries de link de maneira, utilizando programação paralela, portanto, utilizando mais do que um processador para executar esses queries. Isto toda a gente já sabe, não é? Link quer dizer Language Integrated Query. Se calhar o foco aqui que eu gostava de dar é que o query é a parte mais importante deste acrónimo. O link serve para vocês fazerem pesquisas sobre dados. Dados em memória, dados externos, mas a ideia aqui é fazer pesquisas. É trazer para o mundo do C-Sharp aquilo que a maior parte de nós já tem no mundo relacional. Falando em mundo relacional, a ideia dos queries de link e a maneira pela qual os queries de link são definidos, a maneira como os queries de link são definidos, não é acaso. O que aconteceu foi que alguém pensou assim, como é que nós podemos disponibilizar pesquisas para programas de C-Sharp da mesma maneira que eles já estejam habituados a utilizar. E a resposta a essa pergunta é T-SQL. Toda a gente aqui, quem é que não sabe T-SQL? Quem é que sabe T-SQL? Ok, acho que é muito simples. Portanto, a maior parte de vocês já fizeram pesquisas relacionais sobre base de dados. Vocês têm pesquisas deste estilo, portanto, selecionar o nome da tabela bares, o tabela dos bares onde a localidade seria igual a Lisboa. Portanto, a ideia do link é transformar isto numa sintaxe que possa ser utilizada pelo C-Sharp, que é isto. Portanto, a maneira de nós definirmos queries em link, uma das maneiras de nós definirmos queries em link é através desta sintaxe. From var, bars em Lisboa, from bars em lista de bares, where bar.localidade igual a Lisboa, select bar.nome. Hã? Desculpa? Ah! Bom, vocês podem-se perguntar, quando vocês querem saber, ok, posso utilizar o link para fazer pesquisa sobre qualquer tipo de dados? E a resposta aqui é, existe uma dualidade nesta resposta. A resposta é não e sim. Ok? E está nesta ordem, não e sim, porque eu primeiro vou explicar a parte do não e depois vou explicar a parte do sim. Não, porque existem interfaces específicos definidos na linguagem C-Sharp que o link, que nos permitem fazer pesquisas sobre o link. Ok? Portanto, estes interfaces são o innumerable t, que, não sei se vocês sabem, mas este innumerable t é implementado pela maior parte das classes de coleções da framework.net, ok? Sejam listas, arrays, coleções, hash tables, portanto, há uma série deles. Ok? E, quando vocês estão a trabalhar com interface innumerable t, é porque estão a fazer pesquisas sobre dados em memória. Ok? Depois temos o outro lado, que é quando vocês querem fazer pesquisas sobre os dados externos e temos um outro interface que se chama equilibrable t. Ok? E o único exemplo que eu tenho aqui do equilibrable t é uma classe que se chama table t, que está incluída no link to SQL. Ok? Há outras, mas, como eu não vou falar delas na apresentação, só pus esta. Portanto, agora, existem mais umas poucas funcionalidades. Ok? Existem uma série de funcionalidades que o link vos permite fazer. Ok? E, portanto, a ideia aqui, esta parte que vamos começar agora, diz respeito àquilo que eu já tinha falado, que é, ok, como é que é possível transformar este Quered Link, que está aqui, numa coisa que o C Sharp consiga compilar e consiga transformar para ele. Ok? E a funcionalidade principal que está a acontecer aqui é uma coisa que os americanos chamam de Synthetic Sugar, que é, basicamente, tradução sintática. Ok? O que o compilador de C Sharp vai fazer é pegar nesta query que está aqui, com este sintaxe que nós temos, e vai transformar numa outra instrução que, basicamente, tem objetos, métodos, chamados objetos, parâmetros. Ok? Essa transformação é feita... Há muitas coisas que estão a acontecer aqui. Ok? Portanto, esta transformação eu vou explicar em três slides diferentes, só para não fazer tudo uma vez, porque senão eu acho que era capaz de baralhar um bocado. Portanto, como eu vos tinha dito, a primeira coisa que existe aqui é uma tradução sintática. E, portanto, para eu vos explicar a primeira parte do que é que está a acontecer, a primeira transformação é esta. Ok? Vocês têm... Isto tem... Vocês têm aqui o query. Ele vai transformar este query nesta instrução. Ok? Portanto, ele começa por... O objeto principal que nós estamos a usar é o nosso contentor de onde nós vamos querer fazer o query. Ok? Depois, este método, esta cláusula WHERE que está aqui definida, vai ser transformada neste método WHERE com uma Lambda Expression. Quem aqui sabe o que é uma Lambda Expression? Ok? Portanto, este método com esta Lambda Expression, que traduz esta condição, que está aqui, e depois vai... Sobre o resultado deste método, ele vai executar um método chamado SELECT, que tem uma Lambda Expression que exprime esta condição, esta projeção aqui, e, portanto, o SELECT vai passar àquele chamado método. Todas as duas coisas estão aqui a acontecer. A primeira é, como eu já vos tinha dito, a tradução sintática, e a outra é a transformação das condições que estão aqui definidas em expressões Lambda. Ok? A expressão Lambda, para quem não sabe, basicamente, é uma maneira de definir funções. Vocês definem funções da seguinte maneira. Vocês, do lado direito deste símbolo, que é uma seta, mas que, se você sabe, se representa por um igual de maior, vocês põem os argumentos, e pode ser uma lista de argumentos dentro de parênteses, ou pode ser só um, e do lado direito, do lado esquerdo, definem os parênteses, e, portanto, do lado direito, vocês definem o resultado da função. Ok? E, neste caso, como isto é um igual-igual, isto devolve um booleano. Neste caso, como isto é um bar.nome, por acaso é uma string, ele devolve uma string. Ok? Pronto. Mas isto é a primeira parte das transformações que estão a ocorrer aqui pelo compilador de C Sharp. A segunda parte é esta. Aqueles métodos que vocês viram aqui, o where e o select, vocês podem pensar, ok, estes métodos foram definidos em todas as classes que implementam o IA Número. Nós temos o lista, na classe lista temos o where, na classe array temos o where, temos o select, na classe de coleções temos o where, e a resposta é não. O que está a acontecer aqui é, há uma funcionalidade que foi introduzida com o C Sharp, 2.0, 3.0, 3.5, 3.5, 3.0, 3.0, que se chamam métodos de extensão. Ok? E o que isto vos permite fazer é, numa classe completamente distinta da classe que vocês vão querer estender com novos métodos, vocês podem definir métodos que depois vão aparecer aplicados à classe anterior. Ok? Depois já vos vou explicar numa das demos que eu tenho aqui, eu faço um método de extensão e depois vou explicar como é que isto é possível fazer. Ok? Mas a ideia aqui é, vocês têm uma classe que se chama Inumorable, que é uma static classe que está definida no System Core, no System Link, está numa DLL do Link, que contém todos os métodos que dizem respeito ao link. Ok? E vocês o que fazem é, essa classe tem métodos estáticos que recebem como primeiro argumento o tipo de dados que vocês estão a estender. E portanto, este select, este método where que está aqui definido vai ser transformado bem, enumorable.where, onde vocês no primeiro argumento passam a lista de bares, portanto o objeto principal, e no segundo argumento passam a Lambda Express. Ok? Depois, sobre o resultado deste where, vocês vão fazer o enumorable.select em que vão passar a segunda Lambda Express. Isto é o segundo passo e são os métodos de extensão. É a segunda funcionalidade que o Link está a utilizar, que se chama o método de extensão. As Lambda Expressions que são definidas, que nós definimos e que são postas naqueles métodos, elas podem ser interpretadas de várias maneiras dentro do C Sharp. Ok? Para o caso do enumorable, quando estamos a fazer pesquisas de objetos em memória, essa transformação é feita para delegates. Quem é que sabe o que é um delegate? Ok. Fiz. Portanto, um delegate define uma função. É a maneira anterior às Lambda Expressions de definir uma função, um ponteiro para uma função em C Sharp, em que vocês passam o ponteiro a essa função, e essa função há de ser executada a nível de parâmetro. Ok? E, portanto, o que vai acontecer, no caso do enumorable, é que as Lambda Expressions vão ser transformadas em delegates. Ok? E estes delegates estão aqui. Temos um delegate que recebe um tipo de dados bar. Porquê? Porque esta variável é do tipo bar. Eu não vos mostrei, por acaso, acho que no link original ele dizia que a lista de bares é uma lista do tipo bar. Ok? É uma lista genérica do tipo bar. Portanto, vocês têm aqui um delegate que recebe um bar e que devolve o resultado do bar localidade igual a Lisboa. Lá está. Recebe um bar, devolve um booleano. Ok? Este delegate recebe um bar e devolve uma string que é o bar.nome. Ok? Portanto, este é o último passo da transformação. Aquele query original que vocês viram, de link, é transformado pelo compilador nisto. Ok? E se vocês depois forem, eu não tenho a certeza que ainda não experimentei, mas quase certeza, se vocês forem a um reflector ou a uma ferramenta qualquer, abrirem uma DLL que tenha sido compilada com queries de link, vocês não vão lá ver as queries de link, vão ver estas chamadas de métodos. Depende da versão. Ok. A vantagem é que eu posso fazer o código para poder entrar ao TEC 30. Com isto. Sim. Exatamente. Exatamente. Boa dica. Ok? Alguma pergunta? Alguma questão? Alguma dúvida? Diz. Neste caso, é um caso mais genérico. Não. A Lambda é mais genérico. É tipo, de um lado tens os parâmetros, do outro lado tens o resultado. O resultado pode ser um booleano, pode ser uma string, pode ser uma classe, pode ser o que tu quiseres. Ok? A Lambda Expression não te define, não te restringe a dizeres isto, tenho que fazer só isto. Mas, quando tiver uma Lambda como o método de uma classe, que não tem nome, não tem classe. Ou seja, em vez de que tu tivessem uma classe, que tem o método entre a interface, que é o runable, e que tu estás por aqui, uma Lambda é tipo, tiras a classe daí, tiras o nome do método e só tem o mesmo portanto, que inclui o tipo que tu recebes e o tipo que tu devolves. Exato. E o que é porreiro aqui é que o C Sharp, por causa de uma outra funcionalidade que eu já vos vou explicar aqui um bocado, ele consegue inferir o tipo das coisas. Ok? E portanto, quando tu defines esta expressão Lambda, ele sabe, porque esta variável é bar, está definida do outro lado, ele sabe qual é o tipo do argumento. Lá está, claro. E depois, com o que tu pões do lado cá, ele sabe o que é que ele vai devolver e sabe qual é o resultado dessa função Lambda. Ok? E reparem, eu aqui tenho uma função Lambda que estou só com uma expressão, mas vocês podem definir funções Lambda em que tem do lado direito um argumento, abre chavetas, uma quantidade brutal de código, fecha chavetas. Aquela é a definição de uma função inline, chamamos assim. Ok? Sim, sim. Se puseres aqui, se achares, se abrires aqui a seguir ao símbolo, abrires chavetas, aqui podes pôr, é um bloco de código. É tudo o que tu fazes dentro daquela função. A primeira pergunta foi eu antes. Eu tive que uma Lambda que parece assim, normal, e é a partir do... Sim. E eu acabei de começar o... O delegate. O delegate. Há uma outra coisa que é o funct, que eu depois já vou mostrar, que é uma maneira também de definir isso. Mas tu com as Lambdas consegues... Abres chavetas. Abres chavetas, pões a quantidade de instruções que quiseres fora, e tudo o que é 6-sharp tu podes meter ali dentro. Fecha as chavetas, é a Lambda. O que está na segunda linha é a sintaxe de 6-sharp. Exato. Inline delegates. Inline delegates. Inline delegates. É. É um nome diferente para a mesma coisa. Sim, sim. Não, mas estão inline porque são definidos... São definidos inline. É... 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 É uma questão de sintaxe. Pronto. Tirando o nome tal e delegate, e pôs o nome do método... Sim. Exatamente. Faz o que quiseres. As Lambdas em 6-sharp, dava-te logo no 3-0, no VB, fazer coisas mais... As Lambdas em 6-sharp, dava-te logo no 3-0, no VB, fazer coisas mais... Está aí a resposta, porque é que isto está feito em 6-sharp? Não. 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 Não tem nada contra VB. Ok? Eu acho que as diferenças entre VB e 6-sharp são apenas meramente sintaxe, e algumas coisas tu podes fazer em VB. Cada vez menos há diferenças entre o que se pode fazer em VB e o que se pode fazer em 6-sharp. Ok? Nada de... Bem, continuemos. Existem outras funcionalidades que também foram adicionadas por causa do link, provavelmente ao 2-0, como estava ali o Paulo Morgado a dizer, e estão aqui demonstradas neste query. Ok? A primeira delas é isto que está aqui. Quem é que sabe o que é isto que está aqui? Exatamente. Tipos anónimos. Quem é que sabe o que é que é um tipo anónimo? Ah... Não, isso era o outro. Isso não era nesta reunião, pai. Isso não era o outro. A ideia dos anonymous types é vocês poderem definir tipos de dados sem terem que definir uma classe. Ok? E depois interno... Portanto, vocês aqui, quando definem este new, nome de bar igual a bar.nome e bar.entrada, o que ele vai fazer é isto. Vai criar uma classe com o nome interno que o gajo vai gerar, que tem duas propriedades. Uma que se chama nome de bar, que devolve uma string. Por quê? Porque este nome é string. E porque nós dissemos que a propriedade chama-se nome de bar igual. Esta é uma das maneiras que vocês têm de definir o nome das propriedades nos anonymous types. A segunda é... Ele vai dizer um public decimal. Vai criar uma propriedade chamada public decimal entrada. Entrada, por quê? Porque se vocês não puserem, omitirem a versão de propriedade igual a qualquer coisa, o que ele vai fazer é assumir o nome da propriedade que vocês estão a chamar de met. Portanto, ele pega nesta entrada e chama aqui. Portanto, o que ele está a fazer aqui é criar um novo tipo de dados, inline, anónimo, que vai ser transformado numa classe deste estilo. Ok? Outra coisa que está a acontecer aqui tem a ver com esta variável, com este var, com esta declaração de variável. Quem é que sabe o que é que esta variável faz? Ok. Este var permite-nos, em C-Shar, definir tipos anónimos. Tipos, variáveis, tipo implícito. Ok? E o que é que são variáveis de tipo implícito? Variáveis de tipo implícito são variáveis que têm que ser inicializadas quando são criadas. Quando vocês declaram a variável, têm logo que inicializar. E o valor que vocês põem do lado do igual, aqui, o valor que vocês põem aqui deste lado do igual, vai ser o tipo daquela variável. Ou seja, aquilo não é uma variável que pode ter vários tipos. É uma variável que tem um tipo específico, mas o tipo que essa variável vai ter só é definido quando vocês fazem a primeira atribuição. Agora, a partir daí, depois de vocês fazerem esta atribuição, vocês não podem chegar aqui e dizer, ok, entradas em bars igual a string. Uma string. Não podem. Ele não deixa. O compilador sabe exatamente qual é o tipo de dados daquela variável. Ok? Portanto, isso é o que se chama variáveis de tipo implícito. Quem é que me consegue dizer qual é o tipo desta variável que está aqui, esta entrada em bars? Portanto, vai ser um iEnumerable de bar. Desculpa, de Anonymous, desta classe. Neste momento é um iEnumerable. Hã? Neste momento é um iEnumerable. Não, não. É um iEnumerable. Ainda não foi feito um iEnumerable. O iQueryable só funciona quando estás a fazer pesquisas sobre dados externos. Isto, esta lista de bars é um list de bar. É um iEnumerable. Isto vai devolver um iEnumerable. Ou seja, ele não transforma-se a iEnumerable só quando... Não. Não. O interface... Não, não. Calma. Eu já falo. Isto é a próxima facilidade. Mas ele não transforma... Lá está. Este tipo de dados é iEnumerable desta classe. Ok? A chamada depois aos métodos do iEnumerable é que só é feita quando tu faz o teu list. Há uma diferença aqui. Ok? Internamente, ele é um iEnumerable. Eu não sei qual é a classe que ele usa... Por exemplo, mas acho que ele devolve um iEnumerable. Faz o yield. Tipicamente, eles usam yield muito. Com o iEnumerable, eles usam yield. Portanto, quando tu faz yield, não te precisas preocupar qual é o tipo de... Se é uma lista, se o que é que é. Ok? É um objeto que implementa aquela interface. E só te interessa é aquela interface inválida. Ok? Eu não sei bem internamente depois como é que ele vai transformar isto, mas a ideia... É que isto é um iEnumerable. Sim. Eu já vou explicar, acho eu, que é a parte do deferred execution. Pronto. Eu vou explicar isto agora. Pronto. Portanto, outra das funcionalidades e uma particularidade que vocês devem ter em conta quando estão a trabalhar com o link, era aquilo que ele estava a falar. Ok? É o que eu vou demonstrar aqui com isto. Imaginem que vocês têm este pedaço de código. Tem uma lista, que é uma variável, que é uma lista de inteiros. Tem estes cinco valores. Ok? Agora, imagina que têm este pedaço de código. Portanto, vocês têm uma query aqui que diz fromElementoInListaSelectElemento. Depois fazem um forEach e vão imprimir o elemento. Vão imprimir cada um dos elementos. Ok? O print faz um output no interesse. Depois vão alterar a lista original e vão mudar de sinal. Portanto, isto em vez de ficar assim, fica menos 1, menos 2, menos 6, menos 4, menos 5. Ok? E depois, a seguir, vão fazer outra vez o forEach sobre o query. Sobre o mesmo query que definiam aqui. Ok? E a minha pergunta para vocês é qual destas opções que estão aqui, por acaso ainda se conseguem ver, é que está certa? Qual é o resultado deste pedaço de código? Quem é que acha que é o A? Desculpa? Quem é que acha que é o A? Quem é que acha que é o B? Ok? Um A, um B. Quem é que acha que é o C? Quem é que acha que é o C? Fecha. Pronto. A resposta correta aqui é o A. Ok? Porquê? Isto é uma característica importante que vocês têm que perceber. O link só vai executar esta query, só vai realmente buscar o resultado desta query, quando vocês começam a iterar pelos elementos que esta query devolve. Ok? E, portanto, o que acontece aqui é o seguinte. Vocês têm aqui o query definido. Pensem nisto não como ele, quando vocês definirem o query, ele não vai logo devolver os resultados todos e guardar naquela variável. Não é isso que está a acontecer. Ok? O que acontece é que ele vai guardar o query e quando vocês fazerem aqui o forEach, vocês vão chamar o getEnumerator do enumerable, vão chamar o método moveNext e só nessa altura, quando vocês fazem o moveNext, é que ele vai buscar o primeiro elemento a devolver. Ok? E, por isso, é que se vocês, entre estes dois queries, alterarem a lista original, ele vai devolver um resultado diferente. Porque ele não fez uma... Ele não executou aqui e pôs aqui nesta variável o resultado. Não. Esta variável está aqui, é um query sobre esta lista. Sim. Sobre a mesma lista original. É assim, eu não sei como é que internamente ele faz isto. Ok? Não sei se consigo explicar como é que ele internamente faz isto. Mas, basicamente, a ideia é... Pensa assim... Não sei se vocês conhecem bem o interface enumerator, mas a ideia do enumerator é... O enumerator tem um método só que se chama getEnumerator. Que devolve um enumerator. O enumerable tem um método que se chama getEnumerator que devolve um enumerator. O enumerator tem um método que se chama getMoveNext. MoveNext. MoveNext. E uma propriedade current. E, portanto, quando vocês fazem getNext, ele vai buscar um elemento. E depois expõe-o sobre a propriedade current. Quando vocês chamam outro moveNext, ele vai buscar outro elemento e vai expor-o sobre a propriedade current. Ok? Portanto, só que quando vocês chamam o primeiro moveNext é que ele vai pôr no current o valor do primeiro resultado. Portanto, até aí, ele não mexeu na lista original. Ok? Isto é bastante importante. Isto vai-me ajudar também a explicar depois como é que vocês com o link to SQL... Como é que vocês com o link to SQL conseguem fazer a execução das queries do SQL só... Eu depois vou explicar. Desculpa. Diz. Podes fazer. Podes fazer o cache utilizando um método... Por exemplo, se fizesse aqui, se pegasses neste query e chamasses o método toList, ele aí vai-te gerar os resultados todos e vai-te guardar numa nova variável que tem os resultados. Ok? Peço desculpa. A pergunta foi... Imaginem que vocês tinham este query definido por uma base de dados em SQL e depois o iteravam três vezes sobre aquele query, ele ia executar três vezes o select à base de dados. Isto é o que ele está a dizer. É verdade. Ele vai executar três vezes. Mas há mecanismos que vos permitem não fazer isto. Que é, se vocês executaram o query.toList, isto vai-vos devolver uma lista de inteiros, não um in-unumerable de int, que é o tipo que esta query tem, e aí já têm os resultados todos definidos e estão numa lista e estão em memória e vocês aí já podem reaproveitá-los o que quiserem. Sim, sim. Não é só uma questão... Tudo o que vocês façam para alterar esta lista original, ele vai ver refletido neste segundo query. E, portanto, há uma coisa aqui que depois eu, quando for falar do ParolaLink, vos vou explicar, que é... ForEachs, ou quando vocês estão a iterar sobre um query de link e alteram a fonte de dados, podem acabar com resultados que não estão à espera. Ok? Portanto, recomendo-vos seriamente a não mexerem na lista original quando fazem um query de link. Ok? Para responder à pergunta dele, quando o fato de fazer o query a base, se ele desenvolvesse um queryable, ele já não iria ter o mesmo comportamento? Tem. Quando tu iteras, ele executa outra vez. Eu depois explico o queryable. Eu tenho nada para frente do queryable. Peço desculpa, mas... Portanto, esta funcionalidade chama-se Delayed Execution. Ok? E é standard do link. Bom... Vamos aqui passar à primeira demonstração. Ok? E vamos trabalhar sobre, portanto, link sobre objetos em memória. Portanto, link no inumervo. Ok? Portanto, eu tenho aqui... Ai, não tinha aberto ainda. Caneco. Eu tenho aqui um projeto, uma solução, que tem várias... Tem aqui uma série de demos, ok? Sobre cada um dos items. Nós vamos começar com o link to objects. Imaginem vocês... E eu vou tentar... Pôr isto um bocadinho melhor. Se eu me esquecer, lembrem-me. Portanto, imaginem vocês que temos aqui estas classes. Estas duas classes. Temos uma classe que se chama bar. Ok? Nós temos um identificador. Temos o nome do bar. Temos a localidade. E temos a entrada que é o consumo mínimo. Ok? Isto para o pessoal que anda aí na night. Exatamente. E depois temos uma classe que se chama bebidas. Bebida. Também tem um ID. Tem o identificador do bar onde essa bebida é servida. Tem um nome. E tem um preço. Ok? Portanto, isto são duas classes que representam um master detail numa base de dados. Isto está assim feito porque eu depois para o link to SQL vou usar exatamente a minha estrutura. Ok? Portanto, agora imaginem-vos que vocês preenchem. Ok. Vamos criar uma lista de bares. Que é uma lista do tipo bar. Com estes bares todos. Toda a gente percebe esta inicialização inline das classes. Certo? Quem é que sabe o que é que está aqui a ser feito? Ok. O C Sharp permite-vos inicializar. Quando vocês fazem um new de uma determinada variável, de um determinado tipo. Vocês se abrirem chavetas. podem logo inicializar todas as propriedades desse... Ups. Dessa instância. Ok? Acho que VB... Não sei. Não sei responder. Mas acho que sim. Pronto. Lembra-se que eu disse. Ok? Cada vez são menos as diferenças entre o VB e o C Sharp. Ok. Agora imaginem o seguinte. Ok. Nós temos aqui estes dados. E agora nós queremos ir buscar. Queremos ir fazer uma query sobre estes dados. E queremos ir buscar os bares que existem em Lisboa. Ok? E vamos fazer uma ordenação pelo nome dos bares. Portanto, temos aqui esta query de link. From. Bar. In. Lista de bares. Where. Bar.localidade. Igual a Lisboa. Order. By. Bar.nome. Select. Bar.nome. Ok? Portanto, o resultado deste exemplo é que ele vai devolver a cena de copos e a capital. Que, se vocês não acreditam, são os únicos dois bares que têm localidade de Lisboa. Ok? Para vocês verem que aquela tradução sintática que eu vos falei é real e é isso que ele faz, eu tenho aqui um outro query que é exatamente o mesmo query de link, só que representado através de, em vez de fazer com um query de link normal, através da tradução sintática desse query. Portanto, temos innumerable select, innumerable order by, innumerable where, portanto isto começa com um where sempre, começa com mais dentro. Where, lista de bares, delegate bar bar, return bar localidade igual a Lisboa. Depois, sobre o resultado disto, vamos fazer um order by com delegate bar return bar.nome. Depois, sobre o resultado do order by, vamos fazer um select em que temos um delegate bar que retorna ao bar.nome. E, portanto, se eu executar este pedaço de código, ele vai devolver exatamente o mesmo resultado porque ele está a fazer exatamente a mesma coisa. Que mais coisas é que nós podemos fazer com o link? Imagine vocês agora que nós queríamos ir buscar qual é o bar que tem... Ah, isto é um helper method que escrevo na console. Foi um método que eu tenho aqui definido. Sim, sim. Isto aqui é só, é um helper method. Isto só permite-me a mim imprimir para o ecrã. Isto é um, isto é um, isto é um, um generic method. Em que vocês, basicamente, isto permite-me definir que o tipo de dados que eu vou meter aqui dentro é innumerable do tipo de dados que eu defino no método genérico. Bom, portanto, agora imaginem vocês que nós queremos ir buscar o bar que tem a entrada mais cara. Ok? E, portanto, temos aqui este query link que faz isto. Temos from bar in lista de bares where bar.entrada igual a lista de bares.max E este max que está aqui, isto que está aqui é um query link. Ok? Neste método, o que ele vai fazer aqui é... Vai percorrer a lista de bares e vai devolver o valor máximo da lista de bares que for devolvido pela função que está aqui. Devolve a entrada. Esta função está aqui definida como um func. E este func é o mesmo de ter um delegate. E, basicamente, isto é a maneira de definir delegates, uma nova maneira de definir delegates. em que vocês dizem, ok, eu ponho o tipo dos argumentos primeiro e o último... É uma classe genérica em que vocês definem... Ele tem até cinco, acho eu. Ele permite ter até quatro argumentos. Vocês definem os tipos dos argumentos e, depois, no fim, definem o tipo de resultado. Ok? E reparem, eu estou a pegar numa lambda expression e estou a atribuí-la diretamente a um delegate. Portanto, aquela transformação que eu estava a falar há bocado também é feita. Ok? E, portanto, isto aqui vai buscar... Este devolve a entrada devolve o valor da entrada de cada um dos bares. Portanto, ele vai aplicar esta função a cada um dos elementos da lista de bares. Vai devolver a entrada e vai devolver o max desse valor. E, depois, com o resultado disso... Porque o max devolve um único valor... Ok? E ele sabe... O max devolve um inúmero... Ok. Eu devia pôr aqui um single para ele devolver só um elemento. Mas pronto. Ele devolve o max. O valor máximo... Nós vamos dizer, ok, então eu quero ir buscar da lista de bares todos os bares cuja entrada seja igual a este valor max. Ok? E depois eu faço aqui uma coisa que é o single or default. Quem é que sabe o que é que este single or default faz? Ok. Existem dois métodos que vos permitem devolver apenas um resultado. Quando vocês fazem uma query que pode devolver mais que um resultado. Existem dois métodos que vos permitem saber se aquele query devolveu apenas um resultado ou se devolveu mais. Ok? Estes dois métodos são o single e o single or default. Ok? A diferença é que o single... Se a query devolver um resultado, o single devolve esse resultado. Se a query devolver nulo, ou seja, se não tiver elementos ou se devolver mais do que o resultado, o single lança uma exceção. Ok? O single or default é parecido com o single, mas se não devolver resultados, devolve o default daquele tipo de dados. Tipicamente, neste caso, seria um nulo. Ok? Então, vocês têm o single, o single or default, têm o first, o first or default. Portanto, há uma série de métodos definidos assim que vocês podem usar para saber se aquela query está a devolver exatamente o número de resultados que vocês querem. Ok? A diferença entre o single e o first é que o first, se a query devolver mais do que um elemento, ele devolve apenas o primeiro. Já não dá exceção como dá o single. Ok? E, portanto, neste caso, se eu correr este query, o que nós vamos ter é a capital, que é o bar com a entrada mais cara. Ok? Pronto. Vamos agora... Nós estivemos a fazer aqui pesquisas só sobre um elemento, sobre uma classe. Agora vamos entrar um bocadinho num cenário mais complexo, que envolve mais do que uma lista. Ok? E, portanto, eu criei aqui uma lista de bebidas. Lembre-se que é aquela classe que diz que esta bebida é servida neste bar. Ok? E tem aqui uma série de bebidas. Portanto, o bar 1 corresponde ao bar 1 que está na outra lista, o 2 corresponde ao 2, o 3 corresponde ao 3 e o 4 corresponde ao 4. Ok? Temos aqui uma série de nomes de bebidas. Agora imaginem vocês que eu queria devolver uma lista que diz, olha, este bar serve a esta bebida. Ok? E vocês conseguem fazer isso através do join, tal qual vocês conseguem fazer isso em SQL, conseguem fazer isso em link. Ok? Portanto, o que vocês fazem é, dizem, ok, de todos os bars que existem na lista de bars, vou fazer join com uma bebida, com todas as bebidas que existem na lista de bebidas, Então, o bar.id equals o bebida.id bar. Ok? Isto aqui é uma coisa importante. Vocês têm que usar aqui, quando usam o join, vocês têm que usar o equals e não o igual igual. Ok? Não podem usar o igual igual, têm que usar o equals, porque o equals é o que ele reconhece que separa a condição de um lado e a condição do outro para fazer o join. Ok? Podem pôr and e outra condição... Não. O join tem que sempre ver uma igualdade, que é para ligar os elementos de um aos elementos do outro. Tens o left join. Eu, por acaso, não tenho aqui exemplo, porque o left join envolve uma coisa mais complicada, que é o default efempty. É o met que é o default efempty. Porquê? Porque o join faz in a join. Portanto, se um determinado bar não tiver bebidas, há aqui casos desses, ele não vai devolver resultados. Não vai devolver esse. Fazeres um left join, podes fazê-lo, mas tens que usar um... É um construto mais complicado. ... Pois, exato. É isso. Digamos que é possível, mas já não é propriamente igual à sintaxe SQL. Parecido com a sintaxe SQL. É assim, o join depois é utilizado, é implementado por uma função que se chama selectMany. e a selectMany já permite-lhes umas coisas mais esquisitas. Ok? Eventualmente, a gente já está no livro de igualdade entre dois values types, se eu estivesse a fazer entre duas classes, ou seja, dois reference types, a classe teria que implementar o... teria que descrever o método equals? Não sei responder essa pergunta. Não sei responder essa pergunta. ... Pois, é isso. ... Exato. É porque assim, o equals normalmente, em tipos, em classes, o equals é a igualdade do endereço de memória. Não é igualdade de todos os seus elementos. Ok? Pronto, exatamente. Pode inventar um interface? Acho que há um interface qualquer que é... ... Exato. Não basta fazer para descrever um operador igual ou igual? Não, não, não. Equals. Uma coisa é o operador igual ou igual, outra coisa é o operador equals. Ok. Sim, pronto. É o override. Fazes override... Sim. São diferentes. Exato. O método estático equals ou a utilização do operador que é estático também, só é usado que o computador souber que está a usar a mesma coisa. Exato. E neste caso... Existe um método no object que pode derivar, que também é o icon, e esse não é o . É o . Exato. Exato. Interfaces estão por todo lado da framework. Vocês podem estender a framework de maneiras que vocês... Sim, se implementares as interfaces, ele é capaz de ser, pois... Exato, tem a ser de fazer o Oxebra. Exato. Sim, para fazer o... Obrigado. Bem, portanto, vamos buscar, vamos fazer o join e depois vamos criar um novo tipo de dados, anónimo, que tem o nome do bar que é igual a bar.nome, tem o nome da bida que é igual a bida.nome. Reparem, se vocês vierem aqui, ó, resultados join, o tipo de dados é enumerable, de plica A, onde A é um anonymous type que tem uma propriedade de string, nome de bar e uma propriedade de string de bida. E, portanto, isto vai devolver todos os bars que têm bidas, que são só os primeiros quatro, portanto, a capital do arego, quadrados e cena de copies, e os outros não devolvem, porque ele está a fazer um inerjoin e não um left join. Ok, left join fazia-se, mas é mais complicado. Eu, por acaso, acho que tem aqui essa query, pois, se vocês quiserem, eu mostro. Bom, ahm... Não, 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 tem a tradução disto para left join. Usando o default efempty. Esta query, mas com left join. Epá. Não sei, responde a essa pergunta. Ok. Estas mais simples, eu sou capaz de dizer. Epá, esta aqui. Eu sei que o join depois envolve um select menu, mas eu não sei exatamente qual é a tradução que ele faz. Ok. Ok. Existe uma ferramenta semelhante a ela, que é o SQL, que eu vou mostrar mais à frente, que é o SQL Query Debugger Visualizer. Permite, quando tu defines uma query em link to SQL, ele mostra-te não só a transformação dessa query nos métodos shared, mas também qual é o SQL que vai ser gerado por essa query. Mas eu depois vou mostrar-lhe. Também? Ok. Ainda é mais fixe. Não conhecia essa ferramenta. Isso é correio. Isso é correio. Não conhecia. Hã? Sim, sim, sim. Esta outra que eu também estou a dizer. Ah. Certo. Certo. Bom, portanto, eu já tinha mostrado. Passando à frente. Agora imaginem vocês que nós queríamos ir buscar só os bares que servem chá. Mas também queríamos devolver o nome do bar e o nome da bebida. Ok? Isto são exemplos simples. Eu também estou a tentar não complicar muito isto. É possível fazer queries de link muito mais complicados. É possível, inclusivamente, fazerem joins entre queries de SQL com bases de dados, com listas locais. Ok? Portanto, há cenários mais complexos aqui que eu não vou mostrar porque isso é caso a caso. Não é uma coisa que a gente possa mostrar e dizer isto faz sempre assim. Ok? Portanto, se vocês quiserem devolver a lista de os bares que sirvam chá, portanto, basta fazerem exatamente o mesmo query anterior, adicionarem uma cláusula where que diz o herbebida.nomocontain.chá. Ok? E, se vocês executarem isto, ele vai devolver o tuareg, que é o único que eu tenho lá com bebidas de chá. Ok? Mais coisas, mais nada. Pronto. Portanto, isto era o que eu... São os exemplos que eu tinha para mostrar para o link to object. Ok? Vamos passar ao próximo. Vamos voltar aqui ao nosso PowerPoint. Ok? Bom, vamos passar para a segunda parte, que é o Equerible-T e a parte de... E a implementação default, ou promissão, na framework que existe. Agora, com o 4.0 e com o SharePoint 2010 já existe outra, mas esta era a única que existia em C Sharp 3.5. 3.0, 3.5, que é o link to SQL. Ok? Que é a pesquisa sobre dados externos à memória. Ok? E o que é que é o link to SQL? A maior parte das pessoas pensa que o link to SQL também serve só às pesquisas. Não é. Ok? O link to SQL é o link. Todas estas capacidades de pesquisa sobre objetos que nós já vimos. mais uma classe especial que se chama DataContext, que basicamente é um ObjectRelationalMapper. Ok? Faz a ponte entre o mundo dos objetos e o mundo relacional. Ok? Quem é que sabe o que é um ObjectRelationalMapper? Portanto, este DataContext vai-nos dar suporte para link, através de... Portanto, ele tem métodos e tem propriedades e tem classes que devolvem EquitableT. Ok? Tem um designer gráfico todo bonito que nos permite arrastar bases de dados, tabelas de bases de dados diretamente para o designer e ele gera as classes e gera as SQLs, etc. Tem ObjectTracking, ou seja, ele consegue, através das classes que ele gera, ele sabe quando é que vocês alteram uma determinada propriedade de um determinado objeto que ele esteja a fazer tracking. Ok? Algum objeto tenha sido carregado através do Object, do DataContext. Tem LazyLoading, que vos permite, por exemplo, quando vocês têm mais do que uma tabela e existe uma relação entre essas tabelas, imagina que vocês têm aquela relação MasterDetail. Então, tem o bar e tem os bars e tem as bebidas. Vocês, quando fazem um select sobre o bar, ok? Vocês não vos faz muito sentido irem lá buscar as bebidas que estão associadas a esse bar. Mas, a classe bar que vocês definem vai ter uma propriedade que se chama bebidas. E quando vocês acedem pela primeira vez à propriedade que se chama bebidas, ele vai carregar as bebidas desse bar. Ok? E, portanto, isto é o que se chama LazyLoading, é que ele não carrega logo os dados todos que correspondem a esses objetos para a memória. Vocês podem forçar a que ele carrega esses dados todos para a memória através de um LoadOptions. Context LoadOptions. Load. Isso é um método. Mas a classe chama-se LoadOptions. Acho eu. Mas pronto. Ou... Já não lembro. Mas eu depois posso ver. Além disso, tem... Gera-vos métodos para vocês poderem fazer o CRUD. das tabelas que vocês estão a gerar. Portanto, insertes, elites e updates. Ok? Portanto, isto que vocês estão aqui a ver não é link. Isto é link to SQL. É a implementação para SQL do link. Ok? Através deste interface e curable T. E eu digo isto porque há outras implementações para o e-curable T para outros contentores de dados externos à memória. Ok? Bom, lembram-se quando eu vos disse que as Lambda Expressions eram transformadas para delegates quando vocês estavam a trabalhar sobre o número e que eu tinha dito que, ok, quando chegámos a link to SQL temos que ver isto outra vez. Bom, porquê? O que acontece com o interface e-curable é que as Lambda Expressions não são transformadas em delegates. Ok? São transformadas em expression trees. Ok? Quem é que sabe o que é uma Expression Tree? Ok. Uma Expression Tree permite-vos definir todas as instruções e a maior parte dos compiladores já fazem isso para poderem fazer a compilição. Permite-vos definir todas as instruções de uma linguagem numa árvore que represente essa instrução. Ok? Neste caso, por exemplo, temos aqui a Lambda Expression que é bar que devolve um booleano que diz-se bar.localidade em Lisboa, será representado por esta Expression Tree que está aqui em baixo. Ok? E reparem, o que é representado é só o resultado, não é o argumento. O argumento está aqui. Esta Lambda Expression é representada por esta Expression Tree em que temos, na base, temos o igual, que é o operador. Ok? Depois, do lado direito, um dos nós temos o operando e do outro lado temos o outro operando. Ok? Portanto, temos o igual, deste lado temos o Lisboa, deste lado temos o bar.localidade. Bar.localidade não é um elemento, não é um tipo de dados, não é um valor... não é uma constante, é um método, que é este ponto, que é uma chamada para uma propriedade. E, portanto, aqui temos o ponto, temos o bar, que é o objeto onde ele vai chamar a propriedade, temos a localidade, que é o nome da propriedade. Ok? Esta expressão Lambda que está aqui vai ser transformada nesta Expression Tree. Ok? Portanto, temos o ponto, é mais simples, temos o ponto, temos o bar e temos o nome. E, porquê que isto é importante e porquê que isto é feito assim no Equitable T? Por uma razão muito simples, que é, vocês quando defendem um query, imaginem agora que estamos a falar de link to SQL, portanto, reparem, há adição aqui do contexto.bars, este contexto é a tal classe Data Context que vos disponibiliza coleções que representam as tabelas da base de dados. e a maneira de vocês fazerem select sobre as tabelas em base de dados é através de chamarem contexto.bars.bars, neste caso. Portanto, o que é que está a acontecer aqui, como é que o link to SQL transforma esta query? O que ele faz é, pega nesta query toda, com o método select, o método where, por acaso não tem em lugar, mas ele pega no método select, pega nas lambda expressions que estão aqui definidas, que é só uma, por acaso não tem aqui nenhuma, mas ele transforma isto tudo, esta query, numa expression tree que representa esta query. E só quando vocês vão iterar sobre esta query, lembrem-se, lá está do delay da execution do link, só quando vocês forem iterar sobre os resultados desta query, é que ele vai transformar a expression tree que representa a query, num SQL query que ele vai executar contra a base de dados para depois devolver os resultados. Mas, e isto é importante vocês saberem, por causa do delay da execution, ele só faz esta transformação quando vocês acedem ao tool list, ou quando fazem for each, ou portanto quando acedem aos elementos dessa query. Porque até lá, até vocês percorrerem, isto é uma expression tree. Por isso simples. Não é bem uma expression tree, tem lá o equitable de, neste caso, de bar, mas lá dentro ele tem a uma expression tree. Isto também quer dizer, se vocês definirem, por exemplo, fizerem este from bar in context.bar select bar, põem nesta variável, depois fazem query.where e uma lambda expression qualquer. Quando vocês adicionam esta cláusula where àquela query, ele não vai fazer duas chamadas à base de dados. Ele altera a expression tree para ter mais aquele query e depois, quando vocês chamam o tool isso, é que ele vai transformar isso num query de base de dados que já inclui a cláusula where. Eu vou dar um exemplo muito simples que eu faço, que eu já faço em vários projetos, que é, vocês sabem, já de certeza tiveram a dor de ter que fazer queries dinâmicos por causa de pesquisas. Quem tem uma lista de critérios de pesquisa e agora, ok, se este estiver preenchido, então where, não sei o quê, o link to SQL permite-vos fazer isso de uma maneira muito simples que é, vocês definem o query base, from bar, que é a tabela original, from bar in context.bar. Depois dizem assim, ok, select bar. E depois vem, o primeiro critério de pesquisa está preenchido, ok, então vamos àquela query, vamos aplicar o método where e vamos pôr essa query, com esta cláusula where. O outro elemento está preenchido, vamos meter a outra cláusula where. O outro query está preenchido, vamos chamar outra vez o método where. No fim, o link to SQL é suficientemente esperto, para não estar a fazer uma série nessa de selects com cláusulas where, mas transformar isso num select que tem um where com todas as cláusulas que vocês foram, portanto, adicionando dinamicamente. Ok? Fazes sempre o join, tu podes ter o join sempre feito. Repara, o join, esta classe, se eu estou a perceber bem um problema, tu aqui podes fazer from bar in context.bar, join, context.bebidas. E isso pões na query. E depois é que adicionas o where. Não. Não se aplicares um select que devolve só um dado. Porque, repara, ele no fim... Então, mas se tens que fazer o filtro, tens mesmo que ir à outra tabela a ver os dados. Disso não te livras. Certo? Não, não. Acho que a pergunta é... O exemplo é parte do filtro, mas se não utilizar de vidas com o esquema, porque não tem sido certo. Ah, ok. Sim? Mas pode... Ok. Também podes não fazer. Porque podes fazer... A partir do SQL Server 2005, fazeres o where e fazeres quase cross-joints com o where ou o inner-joints, a mesma coisa do SQL é a mesma. Exato. É para ser mais fácil a fazer aqui. Exatamente. Mas é assim. Repara, se vocês fizerem isso, se puserem aqui, form bar em contexto ponto bar, depois põem cláusulas where. E depois chegam ao ponto em que dizem, por outra, antes de fazerem as cláusulas where, vocês veem, há algum critério que seja preenchido a segunda tabela? Ah, então vou fazer um join com outra tabela, com aquela query. No princípio dá para fazer isso. Dinamicamente. Portanto, só se algum daqueles elementos estiver preenchido é que vão fazer o join. E depois fazes o where. Não tenho a certeza, mas acho que isso é possível. Porque o join é um método de extensão. E podes chamá-lo sobre esta query. Mais perguntas? Sim. Ponto where. Lembra-te, sim. Lembra-te daquilo que eu te disse, que as cláusulas where são transformadas em métodos de extensão que são chamados. Lembras-te daquela tradução? Tu podes chamar só o método where, podes chamar só o método select, podes chamar só o join. E o join. Sim? Portanto, isto tudo são métodos que podem ser usados independentemente. Não. Não. Ou seja, dinamicamente constroem o link query e, por sua vez, depois do link query estar construído, o link do SQL transforma isso num SQL dinâmico que vai escutar. E melhor, ele só devolve os dados que vocês fazem select, quando vocês fazem projeções. Imaginem que aqui, em vez de fazer selectbar, fazia selectbar.nome. Ele só devolve o nome. Faz select, tabela, ponto nome. Não devolve os outros todos. E, portanto, também tens aí uma otimização a nível de transporte de dados do servidor para o cliente. Eu estou-me a alongar um bocado. Vocês espero que não se importem de ficar um bocado atrasados. Bom. Agora vamos passar para a demonstração de link to SQL. Ok? E vamos passar a trabalhar com o servidor. Portanto, o que é que eu fiz aqui? Eu criei uma base de dados que tem a mesma estrutura. Por acaso não tenho aqui ligado. Tem a mesma estrutura. Ah, ele está aqui. Pronto. Tem a mesma estrutura daquelas duas classes, lista e bares, que eu vos mostrei no exemplo anterior. Ok? Não é este. Este é o outro. Ok. Portanto, nós vamos ter a nossa tabela de bares. Vamos ter a nossa tabela de bebidas. E elas vão ter uma relação de foreign key entre as duas. Portanto, para mostrar o tal master detail. Ok? Portanto, temos aqui o bar, ID, nome, localidade de entrada. Bebida, ID, ID, bar, nome, preço. É exatamente a mesma estrutura que vocês tinham no outro. Ok? E portanto, se vocês quiserem ir buscar... Ah... Ah... Esqueci de uma coisa. Esqueci de uma coisa. Bem, é isso. Eu já vou fazer a seguir. Isto já devia ter feito. Mas eu já vou fazer a seguir. Bom, peço desculpa. Esqueci-me aqui de um pequeno pormenor. Portanto, se vocês quiserem buscar os bares que estão em Lisboa, reparem, a única diferença entre este query e este query original que estava aqui... Já. Era isso que estava... Mas já reparei. Reparei logo. Portanto, a única diferença entre esta query e a query original que nós tínhamos aqui... Se vocês olharem para estes dois queries, a única diferença é que eu aqui faço context.bars em vez de lista de bares. O resto é exatamente igual porque as classes têm a mesma estrutura. Só por isso. E portanto, se vocês fizerem isto... E reparem, para vos demonstrar aquilo que eu estava a fazer do delayed execution, este writeResult é um método que vai fazer o forEach, vai enumerar sobre esta query. E portanto, eu tenho aqui um breakpoint para vos mostrar que... Quando eu fizer... Então... Pois... Exatamente. Quando eu... Quando eu tiver a executar isto, ele vai parar aqui. Ok? Ah! E eu tenho aqui uma coisa que é... Vocês conseguem ver qual é o SQL que está a ser executado pelo link to SQL. Através desta propriedade de contexto que se chama log. Onde vocês podem pôr um text writer. Vamos ver o que é um text writer. E ele vai escrever para este text writer o SQL que ele está a executar e na altura que ele está a executar. Ok? Portanto, se vocês tiverem curiosidade em saber qual é o... Fazer log dos SQL que vocês estão a correr, podem usar este context.log. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Sim. E sugere o pré-carregamento. Está bem. Isso é bom. Eu tenho que tomar nota disto? Vocês depois têm que me dar esses nomes todos? Epá, está bem? O que é que queres? Eu só agora é que descobri... Isto é a brincadeira com o novato. Já percebi. É a brincadeira que vocês fazem com os novatos. Ah, ok. Está bem. Certo. Só vos mostra... Através da call stack. Ah, não é gratis. Ah, então já não quero. Já não quero. Bom... Eu já comprei... Ok. Eu já comprei... Eu já comprei... Mas, sim. É o consultor. 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 Mas, programador, que é programador, vai fazer debuggo ao código e não vai pedir ao outro gajo que veja. E aí... Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar. Sim, sim. Eu percebi. Estou a brincar. Estou a brincar. Eu tenho que aprender a vender. Estou a brincar. Pois. Tem que ganhar dinheiro para fazer aos chocolates. Deixem-me só mostrar aqui o que eu estava a falar do SQL Debugger Visualizer. Ele não está aqui. Ele devia estar aqui. Aparecia aqui uma coisa. Ele estava arristado mesmo. Eu demonstrei isto no... Isto é a mesma máquina virtual. Paciência. Não mostro. Ah, e mais ferramentas que já demonstraram que fazem a mesma coisa. Portanto, a ideia aqui é... Este log que está aqui, este DebugTextWriter, o que faz é escrever para o output. Para a janela de output. Portanto, eu tenho aqui a janela de output. O que se passa aqui? Ah, pronto. E, portanto, só quando eu... Reparem, só quando eu executei o método de forEach, é que ele foi executar o select. Ok? E é este select que vocês veem aqui. Ah, pronto. Ah, pronto. Portanto, só quando vocês vão fazer o método para iterar sobre os resultados, é que ele vai executar o SQL. Ok? Portanto, agora... Isto é o MemString. Todas aquelas queries que eu vos mostrei anteriormente, vocês podem utilizar aqui... Ou seja, os joins e etc. Vocês podem usar... Passar para aqui, só tem que meter context.bars, onde estava a lista de bares, e o context.debidas, onde estava a lista de bidas. Que ele funciona. Porque as estruturas são iguais. Ele vai fazer exatamente o mesmo query. Portanto, a sintaxe do query é exatamente igual. Portanto, agora, em adição, como é que nós conseguimos fazer inserção e remoção e update de elementos no link to SQL? Bom, eu tenho aqui um pedaço de código que faz três coisas. Ele vai adicionar um elemento. Ok? Depois vai atualizá-lo e depois vai removê-lo. A inserção é feita através da seguinte maneira. Vocês criam uma instância da classe bar, que é a classe que foi gerada pelo data context. Ok? Esta classe bar está definida no data context. Vocês inicializam um elemento dessa classe. Depois vão ao context.bars e chamam este método de insertOnSubmit. E uma coisa importante que eu quero saber aqui é, ele não está a fazer o insert aqui. Ok? Ele está a guardar aquela classe para ser inserida quando vocês correram o método SubmitChanges do contexto. Ele vai guardando todas as alterações que vocês vão fazendo. Quando vocês fazem SubmitChanges é que ele vai persistir essas alterações para a base de dados. Ok? Depois, vocês para atualizarem o elemento, o que é que tem que fazer? Bem, primeiro tem que ir buscar o elemento que querem alterar. Ok? E fazem isso através de uma... Isto é uma query de link. Vão ao context.bars, cláusula where, uma lambda expression que devolve o bar que tem o id igual a 20 e singular default. Ok? Depois vou alterar o nome. E reparem, eu só estou a alterar a propriedade. Só estou a atribuir a propriedade. Eu não estou aqui a dizer este. Não estou a fazer setModify. Não estou a fazer nada. Porque ele com o object tracking, o SQL, o context, consegue saber que eu estou a alterar esta propriedade. Então, ele guarda essa alteração para ser feita na base de dados. Ok? E quando nós fazemos o SubmitChanges, ele vai efetuar a alteração na base de dados. Depois, para remover, e isto é uma coisa que me chateia bastante no link to SQL, vocês, para removerem o elemento, têm que primeiro ir buscá-lo. Ok? Não podem fazer um deleteById. Quer dizer, podem, mas têm que criar um método específico para vocês. O link to SQL não gera esse método automaticamente. E, portanto, vamos outra vez buscar o elemento. Vamos correr o método deleteOnSubmit e depois vamos fazer o SubmitChanges. A pergunta é a execução de StoreProcedures usando link. É possível? Vocês podem executar StoreProcedures no link da seguinte maneira. Vocês têm o... A designer surface do link to SQL tem uma zona que define métodos que chamam StoreProcedures. Ok? E mais, se um desses StoreProcedures fizerem, por exemplo, SelectAsteriskFromBar, que é uma tabela que ele tem definida e que ele conhece, vocês podem automaticamente dizer, olha, este StoreProcedure devolve uma lista de bares. Ok? E ele faz logo a conversão para as classes, em vez de devolver uma classe genérica. Não. Não porque o StoreProcedure não tem esse tipo definido. Não, mas eu diria que o link to SQL é que é uma classe genérica. Ah, nos... Não. Não. Aí tens de fazer à mão. Tens de fazer à mão, a não ser que... Isto é outra questão. Tu podes... Em vez de deixares que o link to SQL gere os statements SQL de insert, update e delete, tu podes usar StoreProcedures para fazer isso. Ok? E aí ele faz essa tradução. Ok? Desvantagem disso. Como vocês vão ver aqui neste exemplo que eu tenho aqui. Às vezes se fazem update só de uma variável, a pessoa vai fazer update na base de dados dessa coluna. Se vocês usarem o StoreProcedure, ele vai fazer update a tudo. Portanto, há aqui vantagens e desvantagens dessas situações. Ok? Portanto, se vocês pegarem num StoreProcedure, que esteja numa base de dados, e arrastarem para este lado, ele vai criar um método na classe context que chamem StoreProcedure com os argumentos de StoreProcedure e devolvem os resultados de StoreProcedure. Ok? Se vocês quiserem, por exemplo, o tal StoreProcedure que devolve uma classe do tipo bar, em vez de arrastarem diretamente para esta zona deste lado, arrastam para cima da tabela bar e ele diz, ok, se o resultado daquele query, daquele StoreProcedure, conseguir ser coerced até esta tabela, ele adiciona um método. Há mesmo aqui, mas devolve um multiple result set. É assim uma coisa, né? Um result set de bar. É uma coisa qualquer que vocês podem... têm lá os objetos bar dentro. Ok? Portanto, vamos executar isto. Só para vos mostrar, e eu tenho aqui os breakpoints precisamente para isso, é que ele só vai executar... Reparem, eu já fiz o insert on submit. Nós, no output, não temos nada de link to SQL. Não temos aqui update, não temos aqui insert, não temos aqui nada. Eu vou fazer um clear. agora vou executar esta instrução, o submit changes, e ele vai-me fazer o insert. Ok? E o que é porreiro aqui é que ele faz insert com parameters, portanto não há problemas de SQL injection. Ok? Quem estivesse a pensar que isso podia acontecer... Agora, se eu fizeste um select da tabela... Sim. Sim, sim. Não, não. Fizeste... Não. Não vias. Ah, se fizeste um select... Não, tem a ver com o contexto, não tem a ver com a base de dados. Eu acho... Tenho a certeza. Ele vai traduzir aquilo para SQL... Para SQL... Pois. Ok. Ele é capaz... Eu diria que se fizesse um select à context.bar, aquele elemento, antes de fazer o insert.submit, aquele elemento não te vai aparecer. Porque ele vai fazer o select à base de dados. Ok? Porque ele traduz aquilo para o link to SQL. Não usa o contexto em memória e vê... Ok, já tenho a memória, já, então devolvo já. Não me parece. Sim, é a Entity Framework que já faz isso. A Entity Framework já faz isso. Portanto, só para vos mostrar que, realmente, aquele elemento está cá. Está aqui o 20. Ok? Agora, vamos fazer a atualização. Ele vai fazer o select. Ok? Para ir buscar o elemento. Depois, faz o update do nome e depois vai fazer o submit changes. Ok? E só quando nós fazemos... Só quando nós corremos aqui o submit changes, é que ele vai executar o update à base de dados. E reparem, ele só fez update ao nome. Aquilo que eu estava a dizer há bocado. Não fez update a todos os campos daquela classe. Apesar de os passar todos. E esta questão do passar todos tem a ver com o optimistic concurrency. Que é o seguinte. Ele vai tentar fazer update, mas para a versão de dados que ele tinha na altura. Porque, entretanto, pode ter havido alguém que alterou aquele registro. Se alguém, entretanto, alterou aquele registro, ele vai tentar fazer update com aquela cláusula where inteira que está aqui. Ele vai ver que não faz update a nenhum registro. Vai devolver uma change conflict exception. Vocês depois podem apanhar e tratar essa exceção e atualizar os valores e fazerem outra vez a alteração ou o que quiserem fazer. Se tiveres uma clínica tipo roleversion, ele faz automaticamente. Exato. Ele faz automaticamente. É isso. Vês de passar todos. O roleversion é um guide, não é? É um roleguid. Exatamente. E eu uso o version como parâmetro. Isto tem uma shake box qualquer depois no link, então é isso que é para fazer, não é? Portanto, agora vamos ver que realmente aqui a nossa base de dados foi atualizada. E agora vamos remover o elemento. Ok? Portanto, só quando eu fizer, ele fez o select outra vez. Só quando eu fizer o delete, só quando eu aceitar o submit é que ele faz o delete. Ok? Se vamos aqui à base de dados, ele já cá não está. Ok? Outra coisa que se pode fazer com SQL, que era aquilo que o vosso colega estava a perguntar, é a execução de store procedures. Ok? Vocês têm aquela maneira de arrastar e podem também fazer não. Aqui o exemplo que eu tenho são outras coisas. Peço desculpa. Portanto, agora imagine vocês... Há outra coisa que também, normalmente quando vocês estão a trabalhar com ASP.NET em web, que é a paginação. E eu não sei se... Quem é que daqui já trabalhou com paginação em ASP.NET? Ok. E vocês sabem que consoante o user control que vocês usem, vocês quando fazem paginação, basicamente, estão a trazer todos os resultados e depois só mostrar os primeiros X. Ou os do meio X. Os que fazem as coisas de série não. Pronto. Certo. É isso que eu quero demonstrar aqui. Mas pronto. Se vocês usarem o control... Se vocês usarem a paginação por default do Data Grid View da ASP.NET, o que ele faz é um select, devolve todos os resultados e depois só mostra os primeiros X. E isso em termos de performance, quando vocês têm uma tabela que tem poucos registros, pode não ser problemático. Se vocês têm milhões, acreditem que aquilo fique um bocado lento. Não queres? Não queres? Não queres? Tem calma. Sim. Tem calma. Este homem, pá... E fazia isso. Tem... 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 Sim. Achei que me quero assim. Pronto. Portanto, o... Diz. todas as operações que ele faz no Submit Context ele faz dentro de uma transação se vocês usarem o Transaction Context esta transação vai se ligar a esse Transaction Context se vocês fizerem vários submits de contextos diferentes com o Transaction Context à volta ele tem uma transação assumida, ativa e a usa depois eu sei, mas o que é? esta gente não me deixa acabar o 4.0, não sei não sei se ele tem algum tipo de dados.net que traduza isto é uma questão de experimentar arrastar uma tabela que tem isso para dentro do Link to SQL e ver o que é que ele faz as duas uma, ou dá e tem lá um tipo de dados ou dá erro as duas uma não sei responder diz eu peço desculpa, eu sei que já estou boeda atrasado ainda me falta muita coisa eu vou tentar passar um bocado a sério mais depressa portanto e se calhar vou saltar a parte do Paralel Link não, porque o XML até ainda por cima na página de discussão foi uma das coisas que eu disse que ia te falar aqui e agora de repente não falo acho que deve faltar as perguntas para a gente falar acabamos já acabamos já acabamos já bem, para fazer paginação com o Link vocês podem utilizar dois métodos que se chamam Skip e o Take estes métodos que são utilizados dizem ok desta lista de resultados que tu tens aqui faz Skip aos primeiros X e depois devolve os Y e se vocês tiverem uma coisa deste estilo em que tem o Page Size e o Page Number fizerem Page Number menos 1 vezes Page Size Skip de Page Number menos 1 vezes Page Size Take Page Size e neste caso eu vou devolver a página número 2 ele vai devolver os segundos os 3 a página 2 de 3 elementos que vai devolver os elementos 4 a 6 só esses elementos ok e eu vou-vos mostrar isso porque o SQL que ele executa é eu vou ter que saltar o Link to SQL não dá não posso o SQL que ele executa está aqui é este ok ele usa o Row Number é este Row Number Over com uma ordenação que ele usa para saber qual é qual é trazer a segunda página e só traz a segunda página não traz todos os registros ok isto é uma vantagem quando vocês estão a usarem a ISP.net e mesmo em mesmo em Windows Forms para quando vocês vão buscar milhões de registros é melhor fazerem isto do que estarem a devolver todos ok e usar o comportamento default dos dos controlos ok bom passando à frente eu esqueci-me do Link to SQL eu tinha aqui exemplos o SynthsML mas não dá depois estão aqui as demos as demos depois vão ficar disponibilizados os slides também e depois vocês veem como é que se pode utilizar ok bom continuando a partir daqui a partir daqui vai ser mais rápido porque já não tenho mais demonstrações lembra-se daquilo que eu vos tinha dito ok quando vocês podem pesquisar vocês podem pesquisar todos os tipos de objetos em Link por acaso tem mais uma demo e eu dizia não e sim ok isto agora é a parte do sim portanto vocês podem pesquisar sobre qualquer tipo de objetos numa de duas situações quando têm dados em memória têm duas alternativas ou o contentor de dados que vocês estão a utilizar já implementam o enumerable t e vocês podem fazer podem fazer queries ou então vocês no vosso próprio contentor de dados implementam o enumerable t e a partir do momento em que implementam o enumerable t têm disponível todas as queries de Link ok outra maneira que vocês têm de fazer criar portanto fazer Linkenable das vossas classes é vocês próprios definirem os vossos métodos where select max min se quiserem dar-se esse trabalho ok e podem fazer através de métodos de extensão ou podem fazer através de métodos normais se vocês forem os tentores da classe se tiver off-type e dar-lhe o tipo que eu estou a trabalhar para trovar a partir daí já podes começar a fazer Link sobre isso off-type sim desde que tenhas importado o link fazes o fazes off-type de uma coleção qualquer que não é o nome do enumerable e ela automaticamente passa sim mas aí o que ele está a fazer é está a converter é a mesma coisa exato é um método pois mas isso é está a fazer o cast de todas as propriedades está bem também podes fazer isso que são daquele tipo pronto não é bem a mesma coisa o cast o off-type é tipo olha tens aqui esta lista com objetos imagina que são subclasses de uma classe principal tens a lista da classe principal e tens objetos de vários tipos lá dentro porque são várias subclasses tu dizes off-type esta subclass eu só te volvo aqueles que têm aquela subclasses o contentor o contentor que não implementar é número como que passa a cada um se calhar pode implementar isso com contentores que querem todos esses dois exato experimenta fazer um que tenha múltiplos tipos a ver se exatamente bom a outra alternativa é quando vocês têm dados externos e é aqui que está mais o link to anything vocês podem implementar o eQueryable t ou em alternativa se quiserem suportar a clauses order by têm que implementar o eOrder queryable t já implementou o eQueryable t e depois têm que implementar uma interface que se chama eQuery Provider que basicamente é a classe que vai transformar a tree a expression tree daquele query para chamada a link to SQL query AD query or SharePoint portanto daquilo fazer a query ao contentor de dados pode até ser web services contentor de dados que vocês queiram ok? querias um ODS uma data source e faz utiliza o OLDB e vais lá buscar através de... não só SQL sim mas já existe há uma implementação livre que é uma das coisas que eu tenho ali que é o .connect que implementa link sobre o oracle ok a entry framework também sim há uma série de outras coisas que permitem o link to SQL direct não mas há outras opções para fazer essas pesquisas e tu podes tens o link to entities portanto podes fazer as entidades sobre o oracle e depois fazer o link sobre as entidades agora há aqui um exemplo só que eu quero demonstrar rapidamente eu acho que é 2000 eu acho o row number o over se calhar nunca usaste o take ou o coisa eu não sei se ele não faz de outra maneira não tenho a certeza sim ele pode ter um query provider diferente para SQL 2000 não sei pronto se calhar ou faz o take de outra maneira o skip e o take de outra maneira que eu não sei como SQL 2000 também já não trabalho mas pois qualquer coisa desse estilo sim bom só para vos demonstrar aqui a questão da implementação do link to anything e os métodos de extensão imagine vocês eu tenho aqui um outro projeto imagine vocês que vocês têm esta classe public class my class um tem uma propriedade um tem uma propriedade dois que são públicas e tem uma propriedade que se chama visible que é internal ok é uma propriedade que não está disponível para o público e tem aqui um método só para poder devolver elementos desta classe para poder atribuir o visible ok agora imagine vocês vocês têm uma lista qualquer desta classe eu vou buscar aqui e vocês querem fazer um query e dizer olha eu quero ir buscar todos os elementos daquela classe que estão visíveis não é assim nada de especial qual é que é o problema o problema é que se vocês vierem aqui e tentarem fazer essa query de link o que é que ele vos vai dizer o link é type safe esta propriedade ele não conhece não está acessível ok como é que vocês podem fazer dar o fazer o workaround a este tipo de coisas usando neste caso eu vou usar extension methods ok e portanto eu na classe na mesma DLL que tenho esta classe vou definir uma outra classe que se chama myClassLinkQuery e vou definir um método um método de extensão ok public static portanto esta classe tem que ser static para vocês definirem um método de extensão a classe tem que ser static os métodos tem que ser static e depois tenho que adicionar esta keyword this ao primeiro argumento que é isto que diz que isto é um método de extensão e vai ser aplicado à classe e a numeral de myClass1 ok e portanto vocês criam aqui um método whereVisible que recebe um enumerable de myClass1 devolve um enumerable de myClass1 e recebe também um delegate recebe um delegate que é a cláusula do where que vocês querem aplicar sobre este sobre este enumerable e recebe também um booleano que diz se vocês querem devolver aqueles que estão visíveis ou não ok portanto como é que vocês implementam isto vocês têm aqui eu tenho aqui fazem um for each sobre a lista de classes ok e aqui vocês conseguem aceder ao classe .visible ok e portanto vocês aqui conseguem fazer essa pesquisa e trazer só os visíveis ou invisíveis vão também verificar se o delegate é válido porque isto é uma cláusula ero vocês só querem devolver se aquela cláusula for válida e vão fazer um yield return class quem é que sabe o que é que faz o yield ok o yield isso é um bocado difícil de explicar o yield é utilizado em elementos for each para devolver os elementos ao pedaço de código que está a chamar essa função é utilizado com enumerables para que ele devolva o primeiro resultado e o primeiro resultado seja processado depois ele devolve o segundo resultado e o segundo resultado seja processado em vez de devolver todos os resultados e depois terem todos expressados ok o yield return permite fazer esse tipo de coisas que é ir devolvendo resultados à medida que eles estão disponíveis tem a ver com o enumerator com o get next move next ok portanto ao adicionarem esta classe a este namespace vocês agora já conseguem utilizar aquele método da seguinte maneira portanto eu tenho o myclass.getmyclasses que me devolve uma lista de myclass e posso chamar where visible onde a propriedade 2 contém o valor 1 e o visible igual a true ok e se nós executarmos isto ele vai devolver apenas um elemento que é o único que está visível e que contém 1 que é o 10 se não me engano é o 1 ok o 10 está invisível se vocês mostrarem aqui para false eu acho tenho certeza acho que ele vai devolver o 10 exatamente ok mas isto é um método chamado de extensão normalíssimo e vocês podem pensar mas eu aprecio mesmo usar a sintaxe de link fazer o from não sei o que in não sei o que where não sei o que order by não sei o que select não sei o que vocês podem fazer isso ok até podem fazer isso com este com este wear visible porque este wear visible a seguir vocês podem fazer isto devolver o enumerable t portanto podem usar tudo o que quiserem sobre de enumerable sobre este sobre o lado deste método mas eu implementei aqui outra classe outro método que se chama get visible que basicamente apenas devolve aqueles elementos que sejam passados aqui que tenham visible igual a este valor e depois sobre o resultado disto eu posso fazer queries de link e portanto isto vai-nos permitir fazer coisas deste estilo que é from class in myclasses.getmyclasses.getvisible a true vou só buscar os trus e depois posso pôr cláusulas where ou não portanto isto vai-me devolver todos os visíveis isto vai-me devolver se eu mudar aqui vai-me devolver todos os invisíveis e se eu agora puser aqui a cláusula where eu só me vai devolver o wrap que é o único que tem o A daqueles dois isto permite-vos estender usarem os queries de link sobre classes que possam não implementar porque é difícil sinceramente se querem que vos diga a maior parte das classes dentro então a